Você e eu somos, ou seremos, e temos irmãos que são hoje perseguidos por causa daquilo que eles creem. E permitam-me particularizar, não por causa da nossa fé cristã de maneira geral, mas por causa de uma, um traço da nossa fé cristã, que é a singularidade da nossa fé. É isso que incomoda o mundo. Não é o que cremos, mas como cremos. Nós cremos que há apenas um Deus e Pai Criador de todas as coisas. Singularidade. Nós cremos que há apenas um Cristo, o único Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Nós cremos que há apenas um Espírito Santo, que motiva e encoraja a igreja de Jesus a seguir a Cristo. Nós cremos que há apenas uma palavra que revela a verdade de Deus na terra.